E aí pessoal, bem-vindos ao Cozinhando com Moreira. Antes de iniciarmos a nossa receita, inscreva-se no nosso canal, curta os nossos vídeos e nos sigam no Instagram, no Facebook e no Twitter, ok? Então, hoje nós vamos fazer uma costelinha de porco na brasa. Essa costelinha, a bururuca. Vamos à nossa receita? Então pessoal, para iniciarmos a nossa receita, nós estamos com uma peça maravilhosa de costelinha. Observem que ela tem camada de carne, camada de gordura e a pele. Essa pele que faz o diferencial na nossa receita de hoje, porque nós vamos fazê-la a pururuca. Iniciando a nossa receita, nós primeiramente vamos utilizar uma faca pontiaguda. Muito cuidado agora, porque nós vamos ter que furar toda a extremidade do nosso curo aqui, da costelinha. Nós vamos furá-la toda mesmo assim, olha aqui pessoal. Por que nós vamos furá-la? Porque a gordura que está abaixo da camada da pele, ela vai sobressair e é ela que vai fazer com que a pele fique toda a pururuca. Então aqui agora nós vamos picotá-la todinha, furá-la todinha e voltamos quando tivermos terminado. Então pessoal, aqui nós já furamos todo o couro da nossa costelinha. Observem também que anteriormente, que eu não tinha falado, eu também tirei aquela película, aquele espelho que fica na parte de osso da costelinha. Eu retirei ele também, para quê? Para que o tempero penetre melhor na carne e o osso fica fácil de ser retirado, ok? Aqui eu também já coloquei duas camadas de papel alumínio, porque agora nós vamos temperá-la e o tempero já fique junto, enrolado ao papel alumínio, junto à costelinha, marinando, ok? E enquanto isso, eu também já acendi a churrasqueira, porque nós não queremos fazer um churrasco em fogo. Nós queremos fazê-lo em brasa, em calor, porque o churrasco deve ser feito em calor e não em fogo, ok? Então vamos lá, primeiramente nós vamos usar o suco de um limão. Esse suco de um limão nós vamos passá-lo em toda a extremidade da nossa costelinha, ok? Agora pessoal, passamos o limão em toda a extremidade da carne, também na pele. Agora nós vamos passar páprica, picante, defumada. Agora nós vamos passar em toda a extremidade da nossa costelinha, também, ok? Aqui nós vamos passar nas laterais. Olha aqui, ó. Isso aqui dá uma coloração, um sabor diferenciado também na nossa costelinha. Olha que maravilha, pessoal. Vai tomando uma cor maravilhosa. Olha aí, pessoal, que maravilha, ok? Agora nós vamos passar pimenta calabresa, aqui é porque eu gosto de pimenta calabresa, dá um sabor diferenciado também, mas isso aí fica a critério de vocês, ok? Olha que maravilha. Vamos passando. Agora, pessoal, nós vamos colocar, aqui nós vamos estar utilizando um sal de parrila com pimenta do reino. Olha aqui que maravilha. Agora nós vamos jogar, distribuir sobre nossa costelinha. Olha que maravilha. Aí é a critério de vocês, tá? Nós vamos colocar nas laterais também. Olha aí. Olha como que já... A coloração da nossa costelinha, que maravilha. Vamos colocar também na parte de couro, porque aqui ela, quando estiver marinando, ela vai passar pelos poros que nós criamos aqui na costelinha, aqui na pele, ok? Olha, pessoal, que maravilha. Vamos estar utilizando dois dentes de alho. Aqui nós vamos espremer-lo manualmente. Olha aqui. Nós vamos espremer manualmente e vamos colocar em cima da nossa costelinha também. Tá ok? Vamos colocar um ramo de alecrim. E aqui agora, pessoal, nós vamos enrolá-la e deixar marinando. Então, pessoal, agora nós vamos enrolar a nossa costelinha no papel alumínio e deixar marinando durante uma hora até o nosso... A nossa brasa estiver bem quente, ok? Então, vamos enrolar a nossa costelinha. Tomar bastante cuidado quando estiver enrolando para não deixar rasgar o papel alumínio. Para não ter vazão do vapor para cozinhar, ok? Aqui nós vamos estar utilizando as duas folhas. Olha que maravilha. Prontinho. Agora nós vamos deixar em geladeira, marinando esse tempero maravilhoso e voltamos colocando ela na brasa. Então, pessoal, agora a nossa churrasqueira já está em brasa. Vamos colocar a nossa costelinha na parte média da nossa churrasqueira, com a parte da pele para cima. Vamos deixá-la aqui durante uma hora, uma hora e meia. E depois nós tiramos o papel alumínio, ok? Vamos lá. Então, pessoal, a nossa carne está pronta. Nós vamos tirá-la com cuidado. Vamos colocá-la em cima da bancada. E agora, com muito cuidado, porque está muito quente, nós vamos retirar a nossa costela de porco do papel alumínio. Ok? Então, pessoal, olha que maravilha. Aqui agora a gente retira o alecrim, porque ele já fez a função dele. Podemos tirar os nossos dois dentes de alho. Olha que maravilha de peça. Olha, pessoal, olha com que ela está toda cozidinha. Agora, nós vamos colocá-la na churrasqueira novamente. Para quê? Para ela agora dourar. Vamos lá. Vamos lá. Agora, pessoal, nós vamos colocar a nossa carne sobre a grelha. Nós vamos colocá-la no fogo mais forte, porque ela já está cozida. Então, agora nós queremos dourar as partes de carne e, por último, porurucá. Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá. Agora, temos que ficar atentos, vigiantes, vigiar nossa carne para ela não queimar. Só dourar. Ok? Vamos lá. Observem, pessoal, como que ela está ficando douradinha. Olha que maravilha. Olha que maravilha. Aqui nós vamos controlando a temperatura aqui. Olha que maravilha, pessoal. E, por último, que nós vamos deixar ela porurucando. Aí nós podemos subir ela para o fogo médio para não queimar a nossa pele também. E deixar ela porurucar tranquila. Olha que maravilha, pessoal. O que está ficando a nossa carne. Então, pessoal, olha como que está ficando a nossa costelinha. Bem passadinha. Olha que a gordura descendo na nossa pele, da nossa peça. Observem com a ponta da faca. Olha aqui. Observem que ela está até trincando de tão sequinha que ela já está, ó. Que maravilha, ó. Então, pessoal, agora com a ajuda de um garfo, nós vamos tirar a nossa peça da churrasqueira e deixar descansando dois minutinhos. Olha que maravilha, ó. Então, pessoal, olha que maravilha, ó. Torradinha, sequinha. Olha quando eu falei que ela estava trincando, olha aqui. Ó, que maravilha. Vamos partir agora um pedaço. Vamos tentar com essa faca aqui. Olha aqui que maravilha. Olha, pessoal. Olha que suculência dessa carne. Olha, ó, ó, ó. Olha que maravilha. Olha. Como ela está quebrando. Que maravilha. Vamos cortar mais um pedaço. Nós vamos até uma faquinha de serra. Ó. Olha que maravilha. Olha que torradinha. Pessoal, ó. Que maravilha. E aí, pessoal. O que acharam da nossa receita? Essa costelinha, a cururuca, ficou uma maravilha. Essa pelinha crocante, um tempero fenomenal. Pessoal, fica a nossa dica para o churrasco de final de semana, ainda em isolamento, só para você e quem estiver com você dentro de casa. Mais para frente, para o restante da família e os amigos. Olha, essa é uma dica maravilhosa. Olha, pessoal, que maravilha. E não esqueçam de curtir os nossos vídeos no YouTube, nos seguir no Facebook, Instagram, no Twitter. Ok? Um grande abraço e até a próxima. Tchau.